Oi, Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom que hoje eu vim aqui mascatear, minha querida. A sacola do Gato Félix tá cheia. Quem lembra da sacola do Gato Félix? Tá no grupo de risco, Fubá do Céu. Vai tá lotada mesmo, gente do Céu. Olha, não vou nem dizer. Então, antes de começar a abrir aqui, Fubá, que eu tô louco de curioso. Tem cada coisa que eu tô esperando chegar. Coisa que a China deve ficar louca, mas mandaram pra mim aqui. A dona Wish fez um arraso, gente do Céu. Cê sabe que é o Wish que manda essas coisas. Se cês gostar de alguma coisa, vai tá todos os links aqui embaixo. E quem for comprar, use o meu código que também tá aqui embaixo. Que se for a primeira vez, cê ganha até 80% de desconto, Fubá. Com o troco, cê pode gastar em doce. Gente, eu vou começar a abrir o vídeo, então se inscreva no canal. Não seja jaguara, na minha vida, não tenha coração peludo. É só apertar, não vai doer seus dedos. Largue mão desse estilo clandestino. E quem já tá inscrito, aperte joinha, Fubá. Pra o YouTube ver que cês gostam desse tipo de vídeo, daí ele manda mais. Aperte o sininho também pro YouTube avisar o cês quando tem vídeo novo. E vamos abrir essa sacola e a da agora, Fubá do Céu. Vamos começar por esse, que eu tô curiosíssimo pra saber do que que é. Vai chegando uma cachaiada penhora, Fubá, que eu nem sei do que se trata. Deixa eu ver. O que será isso, meu Deus? Eu mesmo peço e eu mesmo não sei o que que é. Gente, o que será isso? Ai, não acredito, Fubá. Gente, mas não foi isso daqui que eu pedi. Num pedido da Wish, eu pedi um negócio elétrico. Pra tirar essa papada de tuiuiu. Olha o que que vem pra mim, gente. Esse negócio parece uma calcinha. Aonde que esse negócio aqui é elétrico? Só se for uma calcinha que treme, pisca e toca música. Ai, Fubá, veio um pedaço de pano pra mim. Vou reclamar, Fubá. Vamos ver se vocês vão reemborçar eu. Se vocês reemborçarem, eu conto pra vocês. Mas, inclusive, eu tiro a roupa e faço um escândalo na porta da Wish. Eis que não seja capaz. Quando já se viu, gente, o que eu vou fazer com isso? Fiar uma perna pra cada lado aqui e virar periguete, né? Ai, Fubá, eu não acredito. Eu tava louco pra testar pra vocês. Bom, eu fui lá na aba de pedidos, Fubá, e cliquei lá em acompanhar o pedido. E fiz a reclamação. Daí a Wish automaticamente me pediu a foto do produto. Eu mandei a foto do produto. E eu mandei o produto que eu pedi ainda, né? Depois eles pediram mais uma foto da embalagem do produto. Então presta atenção que você precisa ter a embalagem. Daí mandei a foto da embalagem também, porque eles precisam do número do rastreamento. No outro dia, Fubá, eles já devolveram meu dinheiro. Tava tudo resolvido. Porque o problema não foi com a Wish. O problema é da loja que trabalha com a Wish que mandou o produto errado. Mas a Wish devolveu meu dinheiro mesmo assim. Tá vendo? É só acompanhar o pedido que a Wish resolve, Fubá. Vamos ver esse pititico aqui também? Vamos ver o que que é. Ai, meu Deus. O que será isso? Peraí que não abriu certo. Cortar só... Eu com medo de cortar o negócio? O que será que é? Ah, e esse aqui eu tava esperando, Fubá. É mais chapa. Só que dessa vez, eu pedi a chapa de cima e a chapa de baixo, Fubá. Porque não pode eu ter um sorriso perfeito só em cima. Então dessa vez, vem os dois lados da boca. Eu vou ter um sorriso com o gato agora. Ai, gente do céu. Não deixa a hora de experimentar isso aqui pra vocês. Vou ficar com o sorriso do esqueleto do Rimei. Ai, credo. Vai que passa um anjo de falha, amém. Eu fico mesmo. Vamos olhar esse daqui, Fubá. O que será que é? Nossa, tem vários pacotinhos aqui. Oi, Caímo. Calma, gente. Não é coisa de comer, não. Que se vier uma coisa de comer lá da China, uma hora dessa, tá podre. Tá até peludo. Tá que é um criame de verme puro. Ô, raça lombriguenta é a raça desse canal. Meu Deus do céu. Tem que pegar um esguixe e benzer vocês com licor de cacau Xavier. Vamos ver o que que é isso aqui. O que será isso? Nossa, vai tá tudo melento. Ai, já sei. Nossa, vai tá tudo melento mesmo. Vazou no meio do caminho. Esse aqui, Fubá, é o negócio de passar nos móveis. Que deixa qualquer móvel coisa mais linda do mundo. Passou, lustrou. Diz que a dona lustrar móveis vai chorar sangue. Então eu peguei pra passar na minha cômoda lá pra ver se ele funciona, Fubá. Mas eu achei que o potinho era maior. Na minha cabeça eu tava comprando um potinho do tamanho do potinho de gel. Olha isso aqui, gente do céu. Dá pra lustrar a mala é maior a cunha de pau. Se não ficar fartando produto ainda. Cadê um pano me limpar? Que produção do céu. Tô com a mão melenta. Ajuda que alguém não fique... Olha. Eu falo, gente do céu. Tem hora que eu tenho vontade de sumir, sabia? Pobre não tem nem o gosto de sumir. Porque pra sumir custa caro. Ô, judieira. Pobre some da beira do tanque pra frente do fogão. Some da frente do fogão pra na beira da pia. Essas coisas. Bom, continuando aqui, Fubá. Vamos ver o que que é esse. Vocês não sumam de mim, viu? Mas eu não sumo também, não. Só da boca pra fora. Ah, e esse daqui eu tava louco de querendo, Fubá. Lembra que eu pedi um negócio de rapapé que não funcionou? Pois eu peguei um modelo novo, querido. Ó, completo da categoria. Não sei nem onde que liga. Eu sei que isso aqui roda, ó. E lixa tudo o carcanhar. Deixa piscando. Você vai ficar com o carcanhar da Xuxa. Que a Xuxa deve ter o carcanhar tão fofinho que você vai dar uma bicuda, não sei. É a mesma coisa de bater um algodão no seu peito. Ó, e tudo que eu tô mostrando aqui, se vocês quiserem que eu teste, você já... Arrasa aí que eu vou testar pra vocês. Vamos ver esse daqui. O que será isso, meu Deus? Tem mais... Ó, tem várias coisas aqui. Pera lá. Nossa, aqui veio um negócio grande. O que será isso? Ó, e mais pacote. E um negócio grandão. Vamos abrir o grandão primeiro? Ah, não. Espera aí. Deixar o grandão aqui pra fazer vocês assistirem mais. Que daí vocês são espicula de rodinha. Vocês não abandonam eu. Aliás, já deram like, gente do céu. Eu não tô fazendo esse vídeo à toa, né, querido? Eu tô sentindo que tem gente que não deu like ainda. Ai, esse eu tava esperando, quer dizer. Até que enfim chegou, né? Essa aqui é uma redinha, fubá. Pra colocar na janela, pra não vir pernilongo. Passou o verão e eu espero esse negócio ainda. Os pernilongos já estão de férias. Estão tudo no Caribe se abanando. Agora que tá entrando frio, chegou. Mas eu vou colocar lá, como quem não quer nada. É uma redinha que já vem com o negócio de grudar na janela. Super prático e fácil, fubá. Qualquer pessoa atordoada consegue colocar. Então vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver esse. Tá com a cara de ser as coisas boas, fubá? O que será? O que será mesmo? Porque eu não faço ideia do que é isso aqui. Ai, meu Deus. O que será que é? Ai, lembrei, fubá. Esse daqui é um leite que fala leite de cabra de preguiçoso. É uma coisa assim. É um creme de passar na cara que quando você passa, diz que fica com a cara de porcelana, fubá. Sabe aquela chinesa com a pele lisinha? Diz que é esse daqui que as bonecas passam. E o melhor de tudo é a prova d'água. Você pode sair correndo que nem uma louca gritando no meio da chuva. Que não vai sair, fubá. Agora se não sai com água, como que toma banho depois? Vai ter que esfregar a cara com bucha de lava-roupa, né? Mas diz que esse daqui pra fazer uma pele bonita, querida, não tem igual. Quem nesse mundo, gente, que apresenta um vídeo mostrando as coisas e não sabe o que que é? A dona Wish vai demitir eu, né? Mas pera aí. Vamos abrir isso aqui? Que daí é um grandão, você já fica contente, você já perdoa eu. Me perdoe! Ai! Eu tava louco de querendo esse, fubá. Esse aqui é umas rodinhas, fubá, que você põe debaixo da cama. Pode ser debaixo da cama, pode ser debaixo da mesa, pode ser debaixo do armário, pode ser debaixo do guarda-roupa. Qualquer coisa que você queira tirar de lugar na hora de limpar. A minha cama, meu chumbo, não há quem arraste. Outro dia, a Maria tava limpando aqui em casa e eu tava ali no outro quarto editando o vídeo. Daí, quando eu penso que não, comecei a ouvir uma gemeção no meu quarto, um barulho assim. Ai! Eu olhei assim, voltei a editar, de repente, ai! Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo no meu quarto? O que que a Maria tá fazendo lá, né? Eu fui pé por pé, fui até a porta, voltei, falei assim, eu tô com medo de olhar. De repente, aquele barulho de novo, ai! Eu falei, ai, que medo de olhar e ver alguma coisa que eu não devo haver. Mas eu olhei, fubá, quando eu olhei, era a Maria empurrando a minha cama, coitada. Tava muito pesada. Foi sofrimento pra puxar pra poder limpar e depois que ela limpou, ela teve que empurrar pro lugar ainda. A hora que ela empurrava pra fazer a força, ela gemia. Eu olhei e comecei a dar risada, né? Mas olha aí, fubá, deixa eu mostrar pra você. Veio quatro rodinhas pra colocar por debaixo das coisas. Mas, fubá, se é pesado, como que nós vamos colocar a rodinha por debaixo? Calma, querida, calma. Olha aqui, ó. Ele veio com esse negócio também, que ele encaixa debaixo dos móveis. Se você aperta assim, ele serve como alavanca pra colocar a rodinha por debaixo. A hora que você põe, fubá, é só fazer assim na cama, querida. Não tem gemeção. Se vocês quiserem que eu testem, você já arrase aí. Vamos ver esse, gente. Que hoje, olha, a dona Wish mandou coisa sem dó, sem verdade. Esse fubá é um batãozinho que ele promete deixar a gente bem suda. Sabe aquelas pessoas que tem o lápis assim? Que a hora que vai passar batom, tem que passar com o lápis. Só faz um risquinho em cima, um risquinho embaixo. Esse daqui diz que deixa o seu beijo assim, ó. Que nem o da Kardashian. Você vai sair bicuda pro meio da rua. Disque, né? Disque. Esse aqui diz que promete. Então é outro, se vocês quiserem, vocês já... Arrasa aí que eu quero testar aqui. Quero sair daqui com um beijo que nem da Angela Bismarck. Em 17 cirurgias, só do lado de baixo. Vamos abrir esse, fubá, pra ver o que que é? Ai, hoje eu tô me sentindo no shopping, querida. A Isadora Regina. Vamos ver esse menorzinho aqui o que que é. Ai, que medo de não saber de novo. Ai, esse daqui eu tava querendo uma porlay pra nós testar. Ele é, fubá, um negócio rejuvenescedor que promete deixar a pele arribada em 5 segundos. Passou, já faz assim, ó. Vai ficar que nem a fonte da juventude que tinha lá no pica-pau, lembra? Que tal montar assim uma gracinha? Basta pagar 10 dólares e entrar na fonte da juventude. Eu adorava aquele episódio da fonte da juventude, gente. Se funcionar, eu queria tomar banho pra esse daqui. Quero sair mais puxada que égua na ventania. Vamos ver esse. Que será, não? Pera aí. Ai, esse daqui eu tava esperando, eu tava ansiosíssimo, fubá. Esse é um daqueles negócios que você usa pra fazer os contornos que aquelas blogueiras faz na cara. Sabe que fica com a cara fininha? Já tem aqui o iluminador e o mais escuro. Se vocês quiserem que eu teste, vocês... Ai, gente do céu. Esse eu tô logo pra testar pra vocês, viu? Só uma dica. Assim como quem não quer nada. Quero sair com a cara aqui fininha, querida. Quero que a turma bata o zóio em mim e fala assim, Nossa, mas quem será aquela caveira ali? Eu com a cara maquiada e fina. Vamos ver esse daqui. Imagina eu com a cara de caveira, gente. Tirando foto pra ser a modelo da garrafa de veneno. Que é uma foto assim, ó. Com a unha feita ainda. Vamos ver, o que será que é isso? Nossa, mas esse tá bem protegido, né? Deve ser uma coisa boa. O que será que é? Gente, eu peço essas coisas pra eu não sei o que que é. Ai, fubá. Esse vocês vão ficar indescritível. Pera aí. Esse vocês não vão acreditar. Esse aqui é um debilador a laser caseiro, fubá do céu. Que promete acabar com tudo quanto é pelego que você tiver no corpo. Será, gente? Ó, e veio a maquininha aqui. Ó, pra gente ligar. Tem uma luzinha que sai aqui. Você só aponta pro pelo e aperta. Faz treco. Desculpa, o pelo sai. Eu quero ver as clínicas de estética chorar de sangue comigo se isso aqui funcionar. Diz que você vai ficar peladinha, fubá. Que nem rato na hora que acabou de nascer. Só que, ó, e tem um negócio aqui que já não me deixou contente. Veio uma gilete junto. O que será que quer dizer isso? Será que não caiu pelo nada? Ou será que a gente tem que rapar primeiro? Bom, não sei, fubá. Já tô cabreiro aqui. Veio um óculos escuro pra gente pôr na hora que tiver depilando. Põe o óculos. Põe o chapéu rodado. Finge que tá na praia. E daí você vai pegando isso daqui, por exemplo, você vai arrancar de sovaca, você aponta pro sovaca, aperta o botão e já vai fazendo depilação a laser. Ai, gente do céu. Nós não estamos finíssimos? Se vocês quiserem que eu teste, vocês já arrasem aí também, fubá. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas coisas que eu trouxe da Wish. O link de tudo tá aqui embaixo. É só vocês darem uma olhada. Vocês não perdem por esperar. E o que mais vocês quiserem que eu teste o mais rápido possível, vocês já arrasem aí que eu vou testar pra vocês, fubá. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Traga mais gente pro canal, gente do céu. Vamos? Todo mundo trabalhando. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistem um dos dois. Vai sorrir sempre, fubá do céu. As suas encomendas podem vir empesteadas, mãe. O importante é que nós estamos juntos. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.